Você trouxe uma coisa muito legal Que é essa questão do dormir e acordar A minha internet está falhando desde ontem Que é o dormir e eu acordar E às vezes as pessoas dizem assim Ai, mas eu acordo tão cansado, eu acordo tão mal E a gente costuma dizer assim O que é que você faz antes de você dormir? Olha que ponto importante, gente, da nossa história Todos os dias a gente deita para dormir E o que é que a gente faz? Com o que é que a gente se conecta antes de dormir? Porque eu vou levantar, o meu corpo Que vai se esvaziar durante a noite Ele vai acordar no outro dia Com essas memórias registradas Porque eu vou viver a minha vida multidimensional Em outras dimensões Mas eu volto para o corpo E o corpo vai registrar essas memórias que eu trouxe Então o que é que eu estou fazendo? Será que eu estou verdadeiramente me esvaziando Para acessar um novo? Ou eu estou presa aos antigos conceitos Que me fazem ainda viver a experiência Da dificuldade, da dor, do sofrimento Do peso, da densidade Todo mundo pode, antes de dormir Se preparar para dormir Direcionar para onde quer ir Para onde é que você quer ir? Ah, mas eu estou indo para lugares muito difíceis Direcione e não vai Ou se você for, você vai como luz Para você ser luz naquele espaço No qual você está indo contribuir Porque todos nós, do serviço da luz Que estamos ligados ao comando Todos nós trabalhamos muito durante a noite Inclusive em resgates Em zonas que necessitam de luz Mas assim, pela manhã O que é que eu trago de registro para mim? É essa sensação de que Eu vivi a plenitude do ser Que eu fui para esse espaço do meu ser E eu pude vir de uma outra forma Com outra energia Ou eu trago essas memórias da densidade Que eu estava lá trabalhando Ou até das histórias Pelas quais eu ainda estou vivendo A gente precisa trazer muita clareza De que histórias são histórias As histórias não nos definem Os personagens não nos definem Então assim, o que nós estamos Verdadeiramente escolhendo? A escolha precisa estar consciente